Duas idosas ficaram feridas depois de serem atropeladas por um ônibus na cidade de Lavras. Segundo a polícia militar, as irmãs atravessavam a rua quando foram surpreendidas pelo veículo. O sobrinho delas também foi atingido. O motorista teria dito à polícia que não viu as vítimas na rua. A repórter Camila Dourado tem os detalhes do caso. Vamos ver, balança aí. Essas imagens foram registradas minutos depois do acidente. As idosas ainda estavam no chão e esperavam a chegada do socorro. Uma delas é dona Adélia Mengoli, de 89 anos. Ela já teve alta e se recupera do susto em casa. Eu caí, eu nem vi quando eu estava no chão. A outra vítima é a dona Efigênia de Souza, de 77 anos. Ela continua internada na Santa Casa da cidade. A idosa teve parte de uma das pernas amputada e quebrou um dos pés. Ela estava na UTI até ontem, ela foi liberada para o quarto. Está estabilizada, não está, graças a Deus, não está, como eu posso dizer, tendo nenhum problema de infecção por enquanto. Segundo o sobrinho, já é rotina trazer as tias para tomar sol aqui nesta praça no bairro Fabril. Sandro e as idosas aguardavam neste ponto quando o ônibus desceu à rua e atingiu as vítimas. Aí ele parou em cima do pé da minha tia. Ele estava em estado de choque, eu batia na porta do ônibus, eu falei, tira o ônibus de frente, de cima da minha tia, pelo amor de Deus. Eu batia e gritava com ele, eu estava em desespero. E ele ficou assim, mas eu não vi nada, eu não estou vendo nada. Eu falei, tira o ônibus, pelo amor de Deus, você está em cima do corpo da minha tia. O ônibus é de uma empresa de viagens e seguia para Itumirim. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de 41 anos teria dito que não viu as vítimas porque elas estariam em um ponto cego, versão que é contestada pela família. Eu não sei, ele estava anestesiado naquele, parece que ele estava ali, mas a mente dele estava longe. Ou seja, ele teve uma ausência de estar dirigindo, mas pensando em algum problema, acredito eu. O motorista foi levado para a delegacia. Ele foi ouvido e liberado. Sandro afirma que a rua é bem movimentada e não há faixa de pedestre no local. Eu observei que aquele trecho ali, os caminhões passam e deixam muita terra, caem, brita. E foi tampando aquela faixa, aquele canteiro onde passam, né, ou seja, seria a ilha de apoio para qualquer pessoa que transer onde estivesse ali. Então ela foi sumindo, né, eu reclamei, mas não fui atendido. A família também aguarda um posicionamento da empresa. Eles apareceram lá, segundo me contaram, eram gerentes, se não me engano, mas outra pessoa da empresa, né, procurando a minha irmã, né. E minha irmã não estava em estado emocional para nenhum tipo de, né, ela até me ligou, eles estão aqui, Sandro. Eu falei assim, eu não tenho estrutura psicológica para conversar com ninguém agora, de empresa nenhuma, muito menos dessa empresa, né. Nesse momento, não. Eu não sei o que eles foram fazer lá, prestar algum socorro, alguma assistência, eu sei, né. Mas naquele momento, poderiam ter me procurado depois, mas até então não me procuraram até agora. Agora, a dona Adélia espera a recuperação da irmã para que elas voltem aos passeios matinais na pracinha. E agora, a senhora vai ter medo de voltar para tomar sol? Ah, não, tem não. Tem ele aí, o meu protetor aí. Com ele eu vou, sozinha, eu ia sozinha. Agora, tem ele, eu vou com ele. Não, tem ele sozinha. Eu gosto de ir lá na praça. Que belezinha, né. Isso, tem que voltar lá, assim, fazer o seu passeio. Nós entramos em contato com a empresa São Cristóvão, responsável pelo ônibus, mas ainda não tivemos resposta, hein. O motorista também foi procurado e informou que não irá se manifestar sem autorização da empresa. A nossa produção também entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Lavras sobre a falta de uma faixa de pedestres no local. A informação é que uma nota seria enviada para a nossa redação, mas até o momento essa nota não chegou também. Segunda-feira, esse povo é ruim de serviço, né. Segunda-feira, eu estou aqui trabalhando aqui desde as sete horas da manhã. Esse povo é ruim de serviço, pode mandar uma nota para a gente. Eu vou te falar. Ô, Zé Xerém, dá um jeito aí de arrumar gente boa para trabalhar com você, viu. Faça favor, prefeito de lápis. Estamos esperando aqui uma resposta da Prefeitura. E essa empresa da Avenida São Cristóvão aí, é por gentileza, né. Podia entrar em contato com a gente aqui e dar uma resposta aí, você vai dar o apoio aí para a família, né. Acidentes acontecem, infelizmente. Agora fica feio, né. O Estado de Minas Gerais inteiro vendo isso aí, né. Tanto a cidade de Lavra, a cidade de Itumirim, está tudo assistindo o Balanço Geral.